Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje nós iremos comentar sobre a nova imagem vazada de Jurassic World Dominion que tá aparecendo aí na tela de vocês. Eu tô gravando resfriado. Eu acho que eu tô resfriado porque tá saindo católico no nariz. Toda hora eu tô fungando que nem um porco. Então, pelo menos, por eu tá gravando resfriado... Por eu tá gravando resfriado... Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. Comenta aqui embaixo do que tu achou do vídeo. E agora, bora pro vídeo! Retornamos aqui. Eu tive que fazer uma coisinha, já fiz aqui. Vamos comentar sobre a imagem. A imagem é basicamente o Owen fugindo de moto, fugindo da... Da... Atroce Raptor Ghost. E... É... E por que que ele tá fugindo da Ghost? Obviamente, pra poder escapar dela. Que ela deve tá perseguindo o Owen. Eu não sei o porquê. E dá pra ver, na Ghost... Que ela tem... Meio que protopenas. Eu acho que é só impressão minha? Ou ela tem protopenas? Não, eu acho que é impressão minha mesmo. É, deve ser impressão minha mesmo. Porque eu gravei esse vídeo três vezes. Três vezes. Já é a terceira vez. Já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Mas, e eu achava... Em todos esses... Em todos os vídeos que eu gravei, os dois últimos... Eu tava dizendo que essas... Que nas costas da Ghost... Da Ghost... Tem protopenas. Não tem, não. Não tem protopena. É só... Deve ser... Deve ser por causa que a Ghost tá se movimentando. Aí... A imagem ficou um pouco trêmula, se eu não me engano. Ou... Alguma coisa. Deve ter acontecido que eu fiquei achando que era protopena. E deve ser porque eu sou cego. Eu sou cego mesmo. Porque eu não consegui ver a bárbara do que desapareceu e aparecendo. Quando eu vi... O último episódio da quarta temporada. Fui imbecil. Sim. É. Isso que dá você ser... Isso que dá você ser cego, né? Você tá gravando três vídeos diferentes. Três vídeos com o mesmo tema. Com a mesma imagem. Com o mesmo tudo. Com o mesmo negócio que você vai falar. E nos dois últimos você fala uma coisa que você acha que tá ali, mas não tá. Isso que dá. Bom, não tem muito o que comentar sobre essa imagem. Não tem muito o que comentar, né? Então finalizo esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Se tenham gostado, se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra não perder as notificações. Comentem aqui embaixo do que vocês acharam do vídeo. Eu sou o Lucas Antônio. Eu sou o Lucas Antônio. E tchau.